Fala galera, Dante aqui, sejam bem-vindos a Very Hard Games. Hoje com um vídeo com 4 dicas para começar bem em Jedi Fallen Order. E para a gente começar a jogar bem Jedi Fallen Order, a gente precisa conhecer um pouquinho melhor a nossa árvore de habilidade do jogo. Por mais simples que ela seja e bem curtinha, aparentemente, quando você olha a árvore, ela depende de bastante pontos para que você finalize. E ela é dividida em 3 pontos. Ela tem combate, vida e força. E não é força física, força realmente voltado à questão da força do Star Wars que o Jedi utiliza. E a melhor coisa que você pode fazer ao iniciar a sua campanha, com os pontos que você começa a ganhar, é primeiro evoluir tanto força como vida, para que você tenha um equilíbrio maior em questão de você ter mais vidas, ter mais habilidades, dar força, mais força ali na sua barrinha de medidor que fica embaixo da vida, para que você possa ter mais opções de combate além do seu sabre de luz. Então sempre comece ali lendo as vantagens que você tem para a vida e para a força e vai dosando a evolução nesses dois como prioridade, para que você possa evoluir melhor no jogo. E depois que você evoluiu a sua árvore de habilidade, já conhece melhor como que funciona e aonde você vai focar os seus pontos de habilidade, a gente também precisa falar um pouco sobre o combate do jogo. Jedi, tanto Fallen Order como Survivor, esses dois últimos jogos da linha Star Wars que saiu, não são jogos hack and slash, não é para você sair esmagando botão para matar todos os inimigos. Não, pelo contrário. Ele é um jogo que você depende de você conhecer os seus inimigos e atacá-los da forma correta. Em Jedi, Fallen Order, a gente não tem como analisar o inimigo antes, então a gente tem que fazer um primeiro combate para conhecer ele, analisar o inimigo e depois que você matou o inimigo pela primeira vez, você pode escanear. Então preste muita atenção no combate, na movimentação, nos golpes que ele tem e sempre que matar um inimigo em combate, não deixe de escanear o inimigo porque após você ter escaneado, você ganha ele na sua lista de inimigos, no seu bestiário, digamos assim, e você pode ver ali numa ficha completa sobre o inimigo, sobre pontos fortes, pontos fracos e também quais são as habilidades e ataques que aquele inimigo tem, tornando os seus próximos combates muito mais fáceis. Outro ponto importante em Jedi Fallen Order é a sua exploração. Primeiramente, não se frustre em não conseguir fazer a exploração completa, pois o jogo depende de itens e melhorias que você vai ter a necessidade para alcançar certos pontos. Então se você não consegue chegar em algum lugar, não fique insistindo. Deixe para fazer depois, quando você melhorar o seu personagem, tiver novas habilidades, aí você volta, revisita aqueles locais para continuar a exploração do local. Mas sempre que possível, explore o máximo possível daquele local, até você realmente ver que não tem mais caminhos, não consegue passar em certos caminhos que estão travados, aí sim você encerra a exploração daquele momento, até que você tenha novas habilidades. Pois é muito importante que na exploração você pode achar tantos itens cosméticos, que não pode ser de agrado a todos, mas você pode personalizar tanto o BD, como a nave, como o Call Caches com esses itens. E também, bem mais importante, os itens de Eco de Força e Esferas de Força, que é a qual você tem pontos de habilidades com os Ecos e com as Esferas você vai coletando. Se eu não estou errado, são três de cada tipo para você fazer uma melhoria, ou na força, ou na vida. E o principal de todos, e o mais importante, os nossos Baús Dourados, a qual você aumenta o número de itens de cura que o BD pode carregar. E por último, mas não menos importante, dentro de Star Wars, o Fallen Order, a gente tem dois tipos de empunhadura. A gente tem a lâmina simples e a lâmina dupla. Porém, para a lâmina dupla, a gente tem duas formas de pegar. Uma forma é só você seguir a história. Conforme você vai seguir na história, você vai avançar e ter algumas habilidades ao qual você consegue pegar a lâmina dupla em Bogamo, que é o primeiro planeta que você vai passar. Porém, tem uma chance de você pegar a lâmina dupla bem no início do jogo, bem antes do que você chegaria ali no ponto da história que realmente habilita a lâmina dupla, que é da seguinte forma. Quando a gente inicia o jogo, a gente vai para Bogamo. Quando a gente faz aquela primeira parte de Bogamo, que a gente tem que voltar para a nave e ele vai pedir que a gente vá para outro planeta para continuar a história, quando a gente chegar na mesa holográfica, vai ter a opção de dois planetas. Um planeta vai estar com o ícone da história, que é onde tem as missões da história, e um outro planeta vermelho, chamado Datomir. Em Datomir, a gente inicia uma quest secundária, muito interessante e muito boa para complementar a história do jogo. Porém, dentro dessa quest, antes da gente poder fazer a primeira parte dela, a gente pode conseguir a lâmina dupla. É bem simples, o caminho de Datomir, no início do planeta, é bem simples. É só você realmente ir seguindo de forma bem clara e objetiva o que o planeta já apresenta como caminho. E, seguindo seco a história de Datomir, você vai chegar até um ponto que tem um cara com um capuz. Tendo um cara com um capuz, você não fala com ele. Antes, na parte de você subir onde ele está, tem um caminho escondido por baixo, a qual logo que você seguir as tábuas, você vai encontrar uma entrada e uma mesa para fazer edições no seu sabre de luz. É só interagir com essa mesa que você consegue o sabre de lâmina dupla. Beleza? Em Datomir não é tão interessante ir logo no início do jogo, mas vale a pena você tentar o desafio com os inimigos que no momento vão ser bem mais fortes para que você consiga a lâmina dupla. Então, se você tiver coragem, chega lá em Datomir e pega a lâmina dupla para que você já tenha ela desde o início do jogo. A lâmina dupla ajuda bastante em alguns combates, sem falar que ela tem alguns bônus para defesa. Então, você consegue pegar mais recuperação de força e tudo mais quando você faz uma defesa e um parry com a lâmina dupla do que com a lâmina simples. Mas, aí vai de cada um. Se você tiver a coragem de chegar lá, principalmente você que vai estar jogando na última dificuldade, chegar lá e enfrentar os inimigos que estão lá, vale a pena para pegar a lâmina dupla. Se você preferir não fazer isso, ou se você quiser pegar a lâmina dupla, mas não quer enfrentar os inimigos, diminui um pouquinho a dificuldade, pega a lâmina dupla e volta para aquela última dificuldade. Embora que valha a pena o desafio, tudo mantendo na última dificuldade para pegar a lâmina dupla e já ter ela logo no início da campanha do Star Wars. É isso aí, galera. Essas foram as quatro dicas para que você comece bem Jedi Fallen Order. Para você que curtiu o Jedi Survival, que entrou recentemente no Game Pass, mas não jogou o primeiro jogo, acho que vale a pena você pegar essas dicas e começar o Fallen Order antes de finalizar o Survivor, para que você veja a história completa de Call Casts. E para você que já jogou o jogo, deixa seu comentário aí embaixo sobre o jogo e para você que vai utilizar essas dicas, também deixe seu comentário, se realmente te ajudou ou não essas dicas aqui. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, falou e até a próxima. e até a próxima.